Olá pessoal, Clarice Mestres aqui de novo e hoje, gente, nós estamos no terceiro dia da nossa festa do encerramento do VEDA. Para você que está chegando agora, eu estou fazendo um jantarzinho para me encerrar o VEDA e se você não assistiu os dois primeiros, que é um jantarzinho sem estresse, esse que é o objetivo da coisa, preparar um jantar sem estresse. Eu já fiz dois vídeos, se você não viu, vai aqui e se você não sabe o que é o VEDA, o VEDA é um vídeo por dia no mês de agosto. E hoje, gente, é um sábado, então meu jantar vai ser na quinta-feira e hoje é sábado. E o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou para o mercado, eu vou comprar as coisas que não estragam, né? Não perecíveis, que seria a farinha, o leite, os ovos, as bebidas, tudo que é grande e não estraga, né? Que vai ficar numa boa até o dia da festa. Então, assim, coisas assim, tipo a fruta e verdura e flores, essa vez eu não vou comprar flores, mas se fosse comprar flores, então tem que ser um pouquinho mais perto da festa. E essa compra que eu tô fazendo hoje, se vocês quiserem, vocês podem fazer ela bem antes, não precisa ser tão perto da festa, né? E o que eu geralmente faço também, se eu sei que eu estou programando um jantar pra tipo 15 dias ou daqui um mês, quando eu estou programando alguma coisa, cada vez que eu vou no mercado, sem fazer necessariamente fazer uma lista, eu pego lá, ah, eu vou usar leite condensado, eu pego um leite condensado, eu vou usar creme de leite, eu já compro creme de leite, eu vou usar essa, né? Essa água, que eu gosto muito de água mineral, por exemplo, eu já compro água. Aí eu vou comprando aos poucos pra não ficar com muita coisa pra mim comprar na última hora. Isso é uma dica que ajuda pra caramba, gente, se vocês não quiserem ter estresse. No momento que vocês saberem que vocês vão preparar uma festa, já começar a comprar, sabe? Aos poucos, quando você ver a tua lista pra festa, vai tá bem pequena e vai ser bem sem estresse mesmo. Tá bom? Então, essa é a dica, né? Hoje é um sábado e aí eu vou pro mercado e volto com as coisas não perecíveis. Gente, então é isso, né? Vamos indo, vamos indo. Eu não tô estressada. Não sei vocês aí do outro lado. Eu não tô estressada, eu tô numa boa, eu tô zen. Gente, me dê um like se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no meu canal. Vejo vocês amanhã. Claro, domingo. Tchau. Tenha um ótimo sábado, né? Uma noite de sábado. Tchau.